Os diretores das escolas estaduais do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco participaram de um encontro de formação em Mariópolis. Os diretores participaram de oficinas para debater a realidade das escolas estaduais na micro-região e interagir de forma a compartilhar soluções para os problemas que muitas vezes são comuns entre as escolas. O Estado do Paraná saiu do sétimo lugar no ranqueamento do IDEB Brasil em 2017 para o primeiro lugar em 2021, posição que vem mantendo nos últimos anos, destacando-se pela qualidade do ensino nas escolas do Estado. O chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Marcelo Outramari, destacou que a atuação dos diretores e suas equipes docentes é fundamental para a manutenção da qualidade do ensino que o Paraná conquistou. Nesse contexto, a gente trabalha toda essa questão com os professores e educadores, gestores inclusive, a frequência do aluno, para que o aluno tenha que estar frequente na sala de aula para aprender, consequentemente vai bem na prova e passa de ano. Todo esse contexto, por isso a gente diz, o resultado do IDEB ou do SAEB é o processo do ano todo, não é uma prova por si só, é um processo que os professores realizam desde o aluno que está lá nos primeiros anos de aprendizado, que vai culminar no quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais, no nono ano do ensino fundamental dos anos finais e no terceiro ano do ensino médio, que são realizadas as provas e obtêm esses índices.